Essa arte de viver em paz implica em primeiro viver a minha paz. Então quando eu conheço esses meus valores, eu passo a entender que eles vão sempre conduzir a minha vida e dificilmente dentro do meu processo eu entenda que isso vai mudar. Ele vai se acalmar principalmente quando eu já estiver excelente, quando eu já tiver o respeito como base. Imagina, o meu principal valor era o respeito e para eu fazer o que eu queria fazer, eu desrespeitava muito a minha mãe. Na verdade eu não desrespeitava, eu vivia a minha vida, mas eu me sentia desrespeitando. Então eu entrava numa situação de dor e de viver a minha experiência, mas eu também machucava e era machucada. Conforme a gente vai se percebendo dentro desse processo, calibrando isso o tempo inteiro, porque isso vai conduzindo todas as nossas decisões e atitudes. E eu nem estou falando do outro no sentido de fazer o outro fazer o valor dele. Mas só de eu saber que cada um tem o seu valor, tem a sua lente, vê o mundo a partir daquela lente, eu já entendo que coisas estão sendo vistas de maneira muito diferente da maneira como eu vejo. Eu posso não entender, mas eu já começo a perceber que as coisas são vistas de maneira muito diferente. Aí você começa a não ficar com tanta raiva do outro, eu passo a julgar cada vez menos. Essa é a grande arte. Então a arte de viver em paz não é fazer meditação, não fazer isso ou não fazer aquilo. Está em um estado de paz em relação às minhas criaturas, os meus pedacinhos, porque elas vão reger o acelerador e o freio da minha vida. Eu vou saindo da dor. Quando eu vou saindo da dor, só vai sobrando o amor. Eu vou saindo da dor.